Bom dia, hoje é segunda-feira, eu já tô fazendo almoço ali e a gente deu banho no Brutus hoje. Olha que engraçadinho que ele fica. Ele fica sentado do nada, sozinho aqui no sol, ó. Porque ele fica molhadinho, aí ele vai, se vira e vem e senta no sol. Né, filho? Tá sentadinho no chão, amor? Né, chapose linda? Ah, e o Bruno tá lá dentro com a Alice enquanto eu termino o almoço. Porque a gente tem que ir na rua hoje resolver 50 milhões de coisas. Então, deixa eu terminar de adiantar minha vida aqui. E nós vamos gravar aqui as fotos que a gente tirou quando eu tava grávida e agora depois com a neném. Então, vamos ver como é que vai ficar. Vou mostrar pra vocês o making of. Primeiro é aqui no quarto e depois a outra é de sentar. E eu tô pronta pra sair. Coloquei uma gargantilha, coloquei isso aqui, coloquei uma luzinha preta básica, uma calça jeans, porque lá no hospital naval a gente tem calça jeans, que hoje a Alice tem médico. A gente vai resolver umas coisas no banco e depois vai no médico. E fiz uma maquiagem básica, mas olha o meu sapato. Eu tô cozy pro meu sapato, olha. Brilhoso. Amei. Fui agora. Beijo. Eu mostrei o look da Alice pra vocês. Mostra aí. Ela tá toda de cinza e ela está estreando a sandália dourada dela. Olha isso. Estamos aqui no shopping. Vamos usar. Tá com a marca registrada aqui. Cadê ela? É, cuida linda. Agora vamos terminar de resolver as coisas. Terminamos de resolver as coisas. Vemos agora pra onde? McDonald's. 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 Vamos comer agora. Já botei meu ketchup, ketchup, estamos esperando o nosso lanchinho. Mas tá frio aqui. Chegou. Um fiotinho de angúlha, né? Tô mais indício, de humildade. Tô mais indício. A outra brincando. Vou comer agora. Chegamos da rua. Olha o look. Olha o look. Eu nem mostrei pra vocês direito. Eu e minha paixão por cinza, né? Vocês sabem que eu amo cinza. Blusa cinza, laço cinza, calça cinza e só a sandália que não é cinza. É dourada. Porque eu também gosto muito de brilhos. A louca dos brilhos e do cinza. Olha que linda que ficou essa sandália no pé dela, gente. Não ficou muito fashion. Meu Deus do céu. Voltamos do médico agora. Mas espera aí que eu vou virar a câmera pra falar. Voltamos da consulta agora. Quer dar um oi, ó? Quer não, né? Tá gelado, não. Quer não. Ele não quer não. Voltamos da consulta agora, da Alice. Tá viajando aqui. Eu levo a mão dela. E minha cria está com o quê? Está com 8,6 kg, gente. Quase 9 kg com 4 meses. E tá com 70 centímetros. Tá muito gordinha. Tá muito saudável. Tá bem desenvolvida pros parâmetros. Tá, ele botou ela sentadinha. Ela já pode ficar sentadinha. Mas lógico que a gente segurando, apoiando. Mas antes a gente não podia nem botar ela na posição de sentada, né? Porque era perigoso. Então, agora já pode sentar e já tá toda certinha. Pronto, agora tô de roupa. Agora tá de roupa, papai. Aí, voltamos. Agora papai vai assistir o jogo do quê? Do Vasco. Do Vasco. Vascones. E mamãe vai ficar com a neném. Depois eu tenho que editar vídeo. Porque esse mês, como vocês sabem, é vídeo todos os dias aqui no canal. Pede pro povo aí, amor. Pede pro povo. Aquele pedido. Aquele pedido. Clica no gostei. Se inscreve. E clica no gostei. E faz o quê? Aquele sininho. Sininho, sininho. Ativa as notificações. E me segue também nas redes sociais, tá? Aqui em casa, gente, é tudo moderninho. Ó, meu Instagram. Arroba Curiosa Judo. Bruno é arroba Bruno Tomes. É Tomé S, né? Porque é tudo junto. Tomes. Da Alice P. Tomé. E até o Brutos tem Instagram, tá? É Brutos Underline O Pug. Então, vai ser uma família moderninha, né amor? Moderninha, moderninha, moderninha. Todo mundo tem Instagram. Todo mundo aqui já tem Instagram. Porque rede social é vida. Então é isso, tá? Agora vamos descansar. E tchau. Gente, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar a cama inteira. E eu fico aqui, ó. Esse primizinho só nesse pedacinho de cama. Olha o tanto que eu tô ocupando. E olha o tanto que ela tá ocupando. É isso. É isso. Bora dormir agora. Seis horas da manhã. Porque eu passei a noite editando vídeo. Te cuidar, Marlinda. Te cuidar. Cadê o sorriso gostoso da mamãe? Que vá com essa roupa todinha. Te vá com essa roupa todinha. Filha, manda beijo pro povo. Porque o povo manda beijo pra você. O povo ama muito você. Manda beijo pras suas titias online. Manda, filha. Fala, titias. Até bem. Eu amo vocês. Obrigada pelos beijos. Pelos pedidos de amassos e tudo mais. Cadê? Dá aquele sorrisão pra todo mundo. Não é, amor? Hoje é terça-feira. Alguém está o quê? Cansado. E alguém está feliz. Bora pra mais um dia que hoje começou o VED, hein, gente? De novo, de novo. Gostou? Bom dia, gente. Hoje é o quê? Hoje é quarta-feira. Tem alguém que estava aqui no mamar, ó. Estava no mamar. Ela estava cochilando. Já são meio-dia, né? Aí ela estava... Está com vergonha, filha? Está com vergonha? Ela estava cochilando. Aí quando eu fui pegar ela agora, que ela acordou, olhei pra testa dela. Agora o cabelo está na frente. Mas vou mostrar pra vocês. Depois vou virar a câmera. Está com arranhadão na testa. Gente, a minha unha... Eu tenho problema com a unha, né? Minha unha não cresce. Quando eu quero ir pra algum lugar, eu estou com a unha postiça aqui em cima. Por isso vocês quase não veem. Eu pinto minha unha de vez em quando, assim e tal. Mas elas quebram à toa. Alguém prestando atenção, eu não estou falando. Aí elas quebram à toa. Só que a unha da Alice tem um crescimento, assim, extraordinário. Tipo, eu corto hoje e depois de amanhã já está enorme. Aí ela deu um arranhadão na testa. Isso eu cortei anteontem. Vou mostrar pra vocês o arranhadão que está na testa dela. Minha unha, deixa eu ver se vai dar pra ver. Deixa a mãezinha tentar mostrar. Está vendo, ó? Mó grandão aqui na testa toda. É que a minha mão está aqui embaixo, eu não posso soltar. Deixa eu ver. Ó. Espera, deixa a mãe mostrar. Daqui... Daqui... Aqui. Ela não quer. Ela não quer mostrar. Pronto. Estou vendo o que? YouTube, enquanto eu estava dando uma mazinha. Eu falei já que eu estou com tendinite na mão, né? Eu fui pegar o celular com essa mão aqui e esse dedão aqui, ele trava. Eu estou com um problema sério aqui, ó. Que eu acho que é tendinite, né? Esse dedo aqui, que é o... Esse aqui, ó. Só que você mexe ele assim, ó, inteiro. Quando ele trava, ele trava assim, reto. Aqui, assim, tudo. Trava daqui, aqui. Está vendo, ó? Como que a veia fica saltada. Eu não consigo fazer nada com ele, com essa mão. Eu fico sem o movimento de pinça da mão, né? Porque o dedão, ele é para pinçar, para pegar alguma coisa. Aí, eu estou pegando com a esquerda. Então, aí eu ia falar que a gente está, assim, na nossa atividade. Atividade diária aqui, não pode, brutos. Não pode subir aqui. É ficar brincando aqui no tapetinho. Para poder ali se rolar, girar, incentivar ela, engatinhar, tudo isso aqui no tapetinho de atividades. Isso que a gente comprou. Né, meu amor? Bora, hora do exercício? Vou fazer um vídeo para vocês, ensinando alguns exercícios para estimular crianças até... Até seis meses, que é antes de sentar, né? Antes da criança sentar totalmente. Porque depois que senta, já é uma independência. Então, a criança já tem que fazer outros tipos de exercícios. Aí, eu vou gravar para vocês os que tem antes, tá? Num outro vídeo separado. Girou, girou, girou. Girou. E o outro aqui querendo subir, só que não pode subir no tapetinho. Senão, ele suja o tapete dela. Alice! Desvira a mão, filha! Cadê a mãozinha? Alice, cadê a mãozinha? Cadê? Tira a mãozinha de baixo do corpo. Tira, filha, a mãozinha. Aê! Tirou a mãozinha. Tá vendo como ela tá aprendendo? Eee! Agora sim, ó. Toda durinha. Tem hora que ela tenta até encatinhar. Ponto, né, filha? Você tá muito bonitinha, durinha, desse jeito. Vamos fazer outro exercício agora? Olha pra cá, pra câmera aqui, ó, filha. Quero nada. Bora continuar exercitando ela. Mano, quem é a princesinha que tá achando? Você é a princesa da minha vida, filha? Você é a princesa? Quem é que é a princesinha da mamãe? Hein? Quem é o amor da mamãe? É você? Cadê o meu amor, gente? É muito linda. Olha o outro príncipe olhando. Agora ele deu pra olhar pra ela e ela fica olhando pra ele também. É que enfim, estão tendo uma interação visual. Bom dia! Hoje eu tô aqui toda apressada já. Porque eu fui dormir de madrugada de novo. Porque eu estava editando o vídeo. Que vai lá daqui a pouco. E tem o dentista já já. A Alice já tá pronta. Né, filha? E eu vou tomar meu café ainda. Já tô arrumada, mas falta ainda passar uma maquiagem trancada e vou tomar meu café. Ô, meu dedo. E o outro chegou aqui, ó, querendo café também. Mas já tomou. Então deixa eu ir rápido, porque o Bruno chega já já e vai me buscar. Ô, periguete, para de levantar o vestido, periguete. Deixa eu botar seu look pro povo. Minha mãe tá falando aí assim que eu tô anestesiada. Voltando ao dentista agora. E olha aqui o look da Alice. Lassinho. Esse vestidinho, vocês já viram ela usando, mas agora tá calou. Antes ela usou alguma coisa por baixo. Eu boto sempre um body por baixo, porque o vestido fica subindo. Então, uma dica aí, para quem é mãe de menina, bota um bodyzinho basiquinho, sabe? Daqueles regatinhas por baixo, porque o vestido sobe e fica na barriga de fora. Então, eu prefiro botar o body. Mas olha que lindo esse vestido que ela ganhou. Olha. Tá lindo, e com a sandalinha dourada. Né, princesa? E uma picada de mosquito aqui de brinde. E uma arranhada na testa. De brinde também. Como eu tô com calma dentro, tô com esse lado aqui todo anestesiado. Olha, não é? Agora, eu trouxe a Alice e Brutus, cadê aí, Brutus? Pra passear aqui na rua. Que é pra poder distrair todos os dois, né? O Brutus, porque eu tinha que fazer xixi. E a Alice, porque eu tenho que distrair. Porque ela já está querendo mamazinho. E eu só posso dar mamazinho daqui a uma hora. Até passar o efeito da anestesia. Então, olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Mas agora, ela tá pesada. Eu já vou entrar, né? Porque não tá dando. Não tá dando. Eu vou entrar aqui. Ainda mais pra filmar com a mão e segurar ela aqui com a outra. Tá complicado, Jesus. Tá complicado. Eu ensino. Gente. Fazer esses negócios muito ruins aí. Canal. Ó, tô babando, ajuda. Canal é uma coisa que é por sessão, né? Vou ter que ir outras vezes. Que tristeza. Então, até mais. Quinta-feira é noite. Estamos aqui deitadinhos. A gente tá olhando o WhatsApp. Vamos fazer uma festa que ela rindo. Pulando na cama. Ela tava gargalhada. Agora tá mais tímida. Agora tá tímida, né, filha? Já tomou banho. Não tá com isso. Pronta pra dormir. Papai no vício. Né, vícios? Ei, amor. Por que que você virou a cara pra mamãe? Por que que você virou a cara pra mamãe? Cadê a minha filha gostosa? Saúde, amor. Saúde, amor. Ei, amor. Ei, amor. Cadê o sorriso da mamãe? Ei, ei. Ei, metida. Ô, metida. Metida. Ô, metida. Metida. Sua metidez. Ô, sua metidez. O que que você quer com a minha mão? Metidez. Ó. Eu adoro que eu tô ficando com a mão. Adoro que a mão... A minha mão na boca dela. Gostosa. Ó, ó, ó. Gostosilda. Beijo. Boa noite. Boa noite.